Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Grêmio encara o vitória da Bahia buscando diminuir a distância do Corinthians. Inter volta a vencer no Brasileirão em uma noite ruim para os gaúchos na Série B. A Soeva vence a ACBF fora de casa e está um ponto da liderança na Liga Gaúcha de Futsal. E na entrevista vamos falar sobre a Fundação Tênis. E a gente começa falando da Série A. Daqui a pouquinho, às 7h30, o Grêmio entra em campo na Bahia para encarar o Vitória e com um olho na partida do Corinthians contra o Havaí. O tricolor ocupa a vice-liderança do brasileiro e quer continuar sonhando em alcançar o líder Corinthians. Para isso, entra em campo para encarar o Vitória focado na vitória, com o perdão do trocadilho. O Grêmio não conta esta noite com o seu craque Luan, que se recupera de desgaste muscular. Outro titular que está fora é Michel devido a uma virose. Em seu lugar entra Maicon, este recuperado de lesão. O Vitória, por sua vez, está na zona do rebaixamento e precisa vencer para sair desta incômoda posição. O jogo está marcado para 7h30 da noite. No último confronto dos dois, na Boa Terra, o Grêmio levou a melhor e venceu por 1x0 o gol de Jailson. Para os tricolores, o negócio hoje é vencer e mais tarde secar o timão que pega o Havaí na ressacada. E a escalação do Grêmio que já está confirmada pelo técnico Renato Portaluppi. No meio de campo entra o Maicon, na vaga do Michel, que teve uma indisposição, e também o Luan, que não vai estar na partida hoje, vai dar lugar ao Fernandinho, que já vinha atuando. Agora vamos falar de Série B. Acabou o sofrimento do Colorado nesta noite. O Inter mostrou um bom futebol, apertou o Luverdense e mereceu vencer, apesar do gol polêmico no fim da partida que decretou a vitória no Beira Rio. E o Colorado entrou determinado a vencer. Logo aos dois minutos, Nico Lopes marca, mas estava adiantado em posição irregular. O Inter continuou tentando e criando oportunidades, mas desperdiçadas pela má pontaria, pela trave ou ainda pelas mãos do goleiro Diogo Silva. Os gols perdidos demonstravam a ansiedade do time em querer vencer. Neste lance, Diogo Silva faz dois milagres. E tudo se encaminhava para mais um empate em casa. Até que Potker recebe em posição irregular, mas não toca na bola. Apesar da marcação de impedimento pelo Bandeirinha, o árbitro manda seguir a jogada. Joe Anderson toca para Potker, agora em condição legal, e ele faz o gol para o desafogo do torcedor colorado. Aos 47 minutos, confusão e reclamação da Luverdense. E festa e alívio do lado colorado. Inter vence 1 a 0. E em Caxias do Sul, com os termômetros marcando 1 grau de temperatura, o estádio Alfredo Giacone recebeu Juventude e CRB. O futebol demonstrado em campo não foi nada frio, mas o resultado não foi bom para os caxienses. E o Juventude largou na frente. Aos 21 minutos, o defensor alagoano corta errado de cabeça. E sobra para Leilson, que chuta de primeira, sem chances para o goleiro Edson Kohn. Leilson voltando ao time, fazendo 1 a 0. Juventude, festa na papada. Oito minutos depois, escanteio para o CRB, e o capitão Flávio Boaventura sobe mais alto e faz de cabeça para o colorado alagoano. Tudo igual no Giacone. E o time visitante, ainda no primeiro tempo, teve chance de passar à frente. No segundo tempo, o Thiago Marques até que tentou de virada. Mas a melhor chance de mudar o placar foi de Neto Baiano, desperdiçando esta chance incrível. E ficou nisso. Juventude ocupa a vice-liderança com 27 pontos, o mesmo que Guarani e América Mineiro. Mas se o resultado não foi bom para os caxienses, imagina para os pelotenses. O chavante foi a Curitiba e sofreu a sua oitava derrota em 15 jogos na competição. A quarta por goleada. E foi o Brasil que abriu o placar. Itaqui aproveita a rebatida errada do zagueiro e faz 1x0 para o chavante. Cinco minutos depois, é a vez de Robson aproveitar o erro defensivo e chutar no canto para deixar tudo igual. O Brasil poderia ter passado à frente com este lance de Rafinha, defendido por Richard. Na segunda etapa, depois do escanteio, a defesa afasta errado e Eduardo Brock chuta. A bola desvia e trai o goleiro Marcelo Pitol. Paraná na frente, 2x1. Novamente, Robson, agora cobrando pênalti, amplia para o tricolor paranaense. Um minuto depois, Felipe Alves faz bela jogada e deixa Renatinho em condições para fechar a goleada paranista. Paraná 4, Brasil em situação perigosa na tabela 1. E uma notícia importante agora. O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado divulgou agora há pouquinho a sentença do caso Vitor Oliveira, inscrito irregularmente na partida entre Grêmio Bagé e Três Passos, válida pelas quartas de final da terceirona gaúcha. A equipe bagiense foi punida porque o atleta entrou em campo sem contrato em vigor, uma vez que seu vínculo com o clube havia expirado em 2 de julho e a partida ocorreu no dia 7. O colegiado de auditores do órgão definiu que o Bagé deveria perder os pontos ganhos no primeiro jogo entre os times, em Três Passos, quando os visitantes venceram por 2x1. Com isso, o resultado da partida ficou definido como de vitória para o Três Passos, de 1x0, e o segundo jogo entre as equipes está confirmado para este domingo no estádio Pedra Moura, às 4h da tarde. O Bagé vai se classificar se vencer o confronto por 2 gols de diferença. Já o Três Passos se garante na divisão de acesso se perder até mesmo por 1 gol de diferença. Vamos falar de futsal agora? Porque na gelada noite da Serra Gaúcha, a Associação Carlos Barbosa de Futsal, a CBF, foi derrotada pela primeira vez nos seus domínios em 2017. O time Laranja recebeu a Assoeva pela Liga Gaúcha e perdeu por 4x3. A Assoeva saiu na frente aos 15 minutos de jogo. Na bola lançada do quadro defensivo, Boni vence a marcação em chuta cruzado no ângulo do goleiro Léo Oliveira, 1x0. No segundo tempo, aos 5 minutos, a CBF perde a bola no ataque. Daniel atravessa a quadra e passa para Valdin, que dribla o goleiro e amplia o placar. A Assoeva, 2x0. Dois minutos depois, Bruno Souza pega o rebote e desconta para o time da casa. No lance seguinte, Igor Mota rouba mais uma bola da CBF, tabela para o Valdin e empurra para as redes. Estanteio aos 10, Sacom recebe o passe rasteiro e encobre o goleiro Léo Oliveira, 4x1. Na metade da segunda etapa, a equipe Laranja começa a reagir. Livre de marcação, Bruno Souza arrisca a bomba da intermediária e marca o segundo. Faltando 40 segundos para zerar o cronômetro, Jessia para cruzamento da esquerda e fecha o placar. A CBF 3, a Assoeva 4. 700 alunos da organização não governamental Fundação Tênis disputam amanhã, lá no Parque Esportivo da PUC, a décima edição do Rolando Garra. A meta é colocar em prático o que aprenderam nas quadras de tênis e nos ensinamentos da Fundação. O Rolando Garra e esse importante trabalho desenvolvido pela Fundação Tênis são assuntos da entrevista de hoje do Plano de Jogo. No estúdio aqui com a gente, o Gastão Englert, que é coordenador geral da Fundação Tênis. Boa noite, Gastão. Tudo bom? Tudo bom. Prazer estar aqui. Obrigada pela presença, prazer a todos nós. Queria que tu começasse nos contando um pouquinho da Fundação, como é que ela surgiu, há quanto tempo já que ela desenvolve esse trabalho. A Fundação Tênis já fez 15 anos no ano passado. Iniciou originalmente pra ofertar tênis pra pessoas mais em vulnerabilidade social, mas trocou o seu escopo depois de um tempo que a gente viu que o esporte é um potencial de desenvolvimento humano muito grande e de desenvolvimento de valores através do esporte. E isso é o que a gente, na realidade, é o nosso foco desde, então, aproximadamente há oito anos atrás. Nós já temos esse foco de desenvolver valores através do esporte. E o bacana é que não é só aqui em Porto Alegre, né? É a região metropolitana e tem também em São Paulo, é isso? Isso mesmo. A Fundação Tênis hoje tem nove núcleos, né? Atende aproximadamente mil alunos no Brasil como um todo. E o evento Rolando Garra, na realidade, ele celebra, na realidade, esse acontecimento de esporte pra todos os núcleos do Rio Grande do Sul. E vem alguns representantes de São Paulo também, né? Pra participar da festa e ver como é que acontece essa transformação através do esporte. E eu imagino que deva ter muitas histórias interessantes, né? Nesses 15 anos de fundação, de crianças, enfim, que mudaram a sua vida através do esporte, né? Tem alguma que tu lembra em especial? Ou como é que tu qualifica, assim, esse trabalho, sabendo da importância que tem na vida dessas crianças? A gente tem inúmeras histórias, são muitas interessantes, né? Mas o esquema da Fundação Tênis, na realidade, é propiciar com que, através do esporte, eles estão vivenciando desafios. E esses desafios tragam pra eles a certeza de que eles podem, então, vencer outros desafios que não são dentro das quadras. Então, hoje, a Fundação Tênis tem mais de 270 alunos, que nós chamamos internamente alunos evoluídos, que são alunos que concluíram a Fundação Tênis. Hoje, ingressaram no mercado de trabalho capacitados, com carteira assinada. E hoje, eles até participam do evento na categoria dos alunos evoluídos. Então, são uma categoria de jogo de duplas, somente. E eles estão hoje aí no mercado, trabalhando em outros lugares. E vêm, então, amanhã e sexta-feira, pra jogar o torneio como alunos. Então, é muito legal, porque eles vêm, assim, como... Apesar de serem ainda muito jovens, eles participam como super experientes, se trazem, então, eles são a imagem concreta pros outros, pros demais, de que é possível, realmente, mudar essa história que a história de vida deles tende a direcioná-los, né? Que bacana. Imagino que seja um exemplo, realmente, pra essas crianças que estão começando. Existe algum pré-requisito pra participar da Fundação Tênis, idade, enfim? Estar matriculado no colégio? É, a Fundação Tênis, ela tem aqui, em Porto Alegre, uma parceria com a Secretaria de Educação, né? Mas o pré-requisito é estar estudando em escola pública, exclusivamente, né? Nós não somos parcerios exclusivamente em escolas públicas. E uma vez que ele está indo à escola, né? Ele já está capacitado para participar. E as crianças são selecionadas pelas próprias escolas. Então, não é a Fundação Tênis quem seleciona. A gente faz parceria com escolas, e cada escola tem aproximadamente 100 alunos das escolas parceiras, e são selecionados pelos coordenadores das escolas. Gastão, vamos falar, então, do evento, que tem abertura oficial amanhã, e eu sei que tem uma presença bem ilustre e especial, né? Conta pra nós, por favor. Muito. Então, a gente vai ter amanhã o Gustavo Endres, né? Campeão olímpico de vôlei. E ele... A gente sempre procura trazer um medalhista olímpico, uma pessoa que represente os valores olímpicos, porque um dos prêmios mais importantes que nós damos para os alunos é o prêmio Pierre de Coubertin, que é uma medalha dada para os alunos que representam, na prática, né, de suas ações, os valores olímpicos de amizade, respeito e excelência. Então, nada melhor do que um atleta olímpico, e isso é super simbólico. Então, amanhã, na abertura, o Gustavo já vai entregar, então, a medalha para os alunos Pierre de Coubertin, dos núcleos todos da Fundação Tênis, dos nove núcleos. Que legal. E nas outras edições, eu sei que tivemos também outras presenças ilustres, como a Daiane dos Santos, né? Sim, o Falcão, o Guga. Então, muitas pessoas, né? Então, esse é um evento super especial, eles ficam super ansiosos, porque a gente também faz com que eles estudem um pouco sobre as pessoas que estão vindo, até para entender a história da pessoa que está entregando. Isso é muito legal, né? Porque isso une aquela coisa, assim, faz com que as pessoas possam tocar seus ídolos, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente acreditar no futuro, né? A gente está aqui com o cartaz do evento, vamos mostrar aqui para vocês, que tem mais detalhes. E importante, né? Quem quiser acompanhar, pode ir lá no Centro Esportivo da PUC, a entrada é gratuita, né? Com certeza. Das nove da manhã às cinco da tarde, nessa quinta-feira e na sexta, nós estaremos lá, né? Fazendo, serão aproximadamente, oitocentos e cinquenta jogos, né? Então, tem bastante coisa para olhar. Que legal, Gastão. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho da Fundação e sucesso no evento. Com certeza. Muito obrigado. Vamos falar agora sobre o vovô, porque o plano de jogo está homenageando o Esporte Clube Rio Grande, que é o clube de futebol mais antigo do país e hoje está completando 117 anos de história. Parabéns ao vovô Rio Grande, aos torcedores e a todos aqueles que fizeram parte da história do clube. Na sequência, você vai assistir agora o panorama, o plano de jogo está encerrando, mas a gente volta amanhã, neste mesmo horário, às sete horas da noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.